Olá amigos do Youtube, tudo bem? Tranquilo? O colega está perguntando aqui, boa tarde, comprei um sítio no sul de Minas Gerais e gostaria de começar a criar tilápia em caixa d'água, vale a pena? Olha, se for para a questão financeira, não vale a pena, tá? Não vai te dar lucro se você estiver com questão financeira porque se for para criar uma, duas, três, quatro caixas d'água, muito pouco mas se você montar um sistema acima de 10 caixas, aí poderá ter um pouco de lucro mas não no primeiro ano nem no segundo, então vai demorar um pouquinho para você ter lucro nela a partir de 10 caixas, então em caixa d'água como o meu aqui, que tem uma caixa aqui tem outra, duas caixas, três caixas ali, ó, tá? Tudo de mil litros, é, é, por cento, pessoal, é para hobby, tá? O hobby, então, é, aí, assim, vale a pena mas se for para criar, para ganhar dinheiro, aí, então, eu tenho um problema, né? Porque não vou ter lucro com isso, beleza?